As linhas de fogo aqui em cima, as barras cobertas, os fogos e assim por diante. No município de Barra do Garça, fazendo um levantamento de licenciamento ambiental de um confinamento de bovinos. Estamos fazendo um levantamento plano altimétrico, a locação dos currais, para fazer o layout, a planta baixa. E também vamos em cada local dos pontos de captações para a utilização de água, para estar regularizando a questão hídrica também. Tem um primeiro ponto de captação de água, que é através de um posto tubular profundo. Estou fazendo um levantamento para requerer a outorga de uso da água. Agora estou em um ponto onde vai ser construído o tanque para armazenamento de água e daqui seguir para o confinamento. Proveniente de água que vai vir dessa nascente. Olha só, engenharia ambiental, também é turismo. Estou aqui no município de Barra do Garças. Olha que serra linda. E dessa serra sai a água por uma nascente, que vai ser colocada aqui no depósito de água e depois vai para o confinamento. Engenharia ambiental e turismo aqui no Estadão de Mato Grosso. Mais um licenciamento ambiental, agora que não está dando Mato Grosso. Então, vamos lá. Mato Grosso. Mato Grosso.